E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês aqui um acessório que eu comprei para o Del Rey. No caso aqui foi um Black Light. Bom, o Del Rey com Black Light, se eu não estiver enganado, saiu no fim da linha dele, que foi em 1990, quando ele saiu com o motor 1.8 AP. Esse Black Light, no caso, eu comprei ele no Ebay, né? E é um modelo bem parecido com o modelo original da AirTab. E no caso, ele é fixado por fita dupla face no vidro traseiro. E a fiação eu liguei com a fiação da lanterna traseira. Então quando você pisa no freio, ele acende junto pelo esporte do freio. Eu vou arrumar um jeito aqui de deixar o pedal do freio pisado para mostrar ele aceso. Olha, olha ele aceso aí, ó. E essa aqui, no caso, é a embalagem que ele veio. Se eu não estiver enganado, eu paguei R$27,00 nele. E demorou 60 dias para chegar. Comprei no Ebay. E é bem legal. No caso, a fiação, eu puxei a fiação daqui. Aqui por dentro da lata aqui. Passei por lá e liguei aqui na lanterna traseira. E eu gostei bastante desse Black Light. Ele parece muito com o original. E aí E aí